O fim de Shadow Generations Mais ou menos, porque eu certamente não vou conseguir 100% aqui, agora Mas aí, a gente vai derrotar o último chefe Isso certamente significa algo E eu espero que seja colocado no mapa Tudo que a gente tem que sair coletando por aí Eu tô animado pra descobrir o que raios tá acontecendo com o Warbot e o Cubot E você começa simplesmente com Zero Anéis O que é intrigante O jogo eu acho que quer, eventualmente, de alguma maneira Incentivar que você faça as missões de coletar anéis Porque assim você consegue um monte Hum, eu acho que é isso Mas simplesmente eu vou, no momento, seguir por aqui Conseguir os 50 Anéis dessa maneira O que provavelmente não é a melhor maneira de proceder Mas é a maneira que eu estou procedendo É isso, 50 Anéis Vamos diretamente para... Vamos diretamente para... Bom, pra falar a verdade, onde... Onde começa o grande caminho de... Começa aqui Simplesmente começa aqui Eu compreendo Eu poderia ter chegado a partir do chão Provavelmente A música podia, sei lá, dar uma mudada quando você chega aqui Mas é, tudo bem É aceitável que isso permaneça dessa maneira Provavelmente... Oh, não! Provavelmente aqui em cima Não vai ter nenhum item Agora que eu estou pensando Tipo, eu... Antes tinha achado Que a gente poderia, talvez, encontrar alguns Que não existissem Mas não Nada disso A propósito Péssimo desempenho meu ali Mas tudo bem A gente segue Uou! Isso é um obstáculo interessante Oh! Ok, um obstáculo interessante Que eu sei como... Derrotar Ok, aparentemente nós estamos indo para lá Ah, aparentemente eu não fui autossuficiente Ali, mas quer saber? Tanto faz Olha Uma coisa que eu estou percebendo aqui É que o risco de você perder anéis aqui Não é um risco muito grande Atom 1 Oh! A gente entra numa fase antes A gente entra numa fase antes Ok, yeah É Radical Highway Realmente Como uma fase Eu estava enganado Sobre o acontecimento das coisas Mas, yeah Eu estou em dúvida Sobre algo aqui E isso que eu tenho dúvida É tipo Se a gente vai conseguir Itens por aqui ou não Ok, isso Não foi sequer remotamente O que eu queria fazer De maneira alguma Mas Olha, está valendo Ah, espera aí Mas Eu só estou com seis anéis Ok, tudo bem Shadow Simpsons Conseguindo Cinquenta anéis Abruptamente ali E eu já sei Que isso aqui É algo que não vai valer Em termos de conseguir Rank S Meu, essa Essa música aqui Realmente não é boa A propósito Isso Parece mais O remix De Apertar o botão Completamente errado Espera aí O que? Oh Naturalmente Coisa Você nem deixou V Direito Ali a barra Porque honestamente É a mesma coisa Que acontece ali Ei, olha A música Finalmente Decidiu começar Mas é Isso aqui Estava me lembrando Do remix de peido De Sonic Generations 3DS O que naturalmente Não é Algo que você quer De maneira nenhuma Mas Eu não estou vendo Nenhum sinal De Oh oh Não estou vendo Nenhum sinal Que indique Algum ícone aqui Quer saber Eu acho que só deve Realmente Existir Se existir Quando refizer A fase normalmente O que provavelmente Vai Oh Isso é uma maneira Legal de fazer Isso aqui Me pergunto Se tipo Sair voando ali É A melhor maneira De prosseguir Ou não Porque Definitivamente Parece Com um tipo De coisa Que seria Boa Mas a verdade É que eu Não sei de nada Hum Aquele loop Parecia Como um loop Que eu poderia Possivelmente Ignorar Ah Quer saber Tanto faz Se eu poderia Ignorar ou não A propósito Shadow Sem asas Aqui Repentindo Nome Ó Qual é Eu Não fui Atingir Ah Quer saber Tanto faz Se o jogo Concorda Ou não Em eu ter sido Atingir Aquilo foi péssimo Peraí Eu me pergunto Essa animação Do Shadow Saltando aqui Será que eles De alguma maneira Retiraram isso aqui Não Isso não Não tem como Ter sido retirado De algum dos jogos Das olimpíadas Se fosse Isso Seria Bem diferente Sem dúvida Alguma Ok Eu não sei O que aquele Triângulo De ponto de exclamação Queria significar Mas O importante Foi ter Será que dá Para ter atingido Ele ali Com o Home Attack Eu não sei Mas isso é algo Que me deixa Em dúvida Aqui Ok Posso ativar A qualquer momento Isso Mas o tempo Continua Valendo Que Pode ser Inconveniente Dependendo Da situação Ah Isso Certamente Parece Uma fase Mais linear Do que o Jiksu Oh Peraí Isso aqui É diferente Isso aqui É diferente Peraí Será que dá Para eu Oh yeah Absolutamente Dá para eu Mudar a minha Direção no ar Com o LR Ué Eu estou Completamente Indignado Com o que Acabou de acontecer Ali Com o que Eu deixei Acontecer Como Como eu Simplesmente Acabei Atravessando Completamente Aquela chave Eu não sei A propósito Confirmado Nós temos Chaves Por aí Oh E eu estou Fracassando Completamente Aqui Ok Deu certo Eu só perdi Tempo Oh Eu estou Ficando cada vez Mais tonto Com essas mudanças De perspectiva É legal Mas tipo Ok Quer saber Aquela Mudança De perspectiva Que aconteceu Ali Foi tipo A primeira Vez Que eu Senti algo Remotamente Parecido Com Vertigem Num jogo Do Sonic O que Quer saber É impressionante Ok Aquela era a última Coisa que eu devia Coletar Meu Eu Simplesmente Não tenho Ideia Do que Fazer Aqui Pra conseguir Tudo Mas eu vou Simplesmente Passar direto Depois que eu terminar O jogo Eu vou Voltar E coletar O resto E tipo Vai Peraí O que A gente É simplesmente Jogado aqui De volta Isso Parece Um pouquinho Estranho Pra mim Mas eu Vou deixar De lado Ok Versão 2D Do Act Espero Que isso Aqui Seja mais Simples Em termos De coletar Coisa Que tipo Tem Bastante Poluição Visual Aqui Que Provavelmente É a causa De eu não ter Conseguido Descobrir O que fazer A propósito Isso aqui Não é tão 2D Quanto eu Imaginava Isso É bem Diferente De 2D A propósito Pedaços De avenida Estão sendo Lançados Em nossa Direção E Eu vou Simplesmente Tentar Ignorar E é Isso Deu certo Mas sei lá Por algum motivo Eu sinto Que eu Deveria ter Atingido Aquela Mola Ali Olha Às vezes Os controles Do Shadow Ficam Bem piores De repente Quando você Não está Utilizando Boost Só algo justo De dizer Eu não sei Quer saber Tanto faz Não importa O importante É conseguir Ah Meu O que é com os remixes Ultra repetitivos De Radical Highway Por que especificamente Essa fase Eu não sei Ah Tem um dragão Ali a propósito O que Certamente É Uma coisa Ah Isso é um Novo Peraí Isso Eu Não entendo Completamente O que eu estou Vendo aqui Mas isso parece Algo que eu Deveria encontrar Em Monster Hunter Oh E ele era Miniatura ali Ok Tudo Tudo funcionando Aqui De maneira Perfeitamente Normal Deixa Deixa pra lá Não questionem É melhor Desse jeito Ok Retorno De super dragão Gigante Ali Que Oh Honestamente Com esses tornados Estava me lembrando Bastante Do Perfect Chaos O que Sei lá De alguma maneira Pode ser Proposição O que? Como mais você conseguiu Me atingir ali? Isso É absurdo Ok Espamei um monte Oh não O que eu estou Fazendo Eu estou Caindo De fato É a reação Mais adequada Para tudo Que aconteceu Ali Shadow Oh não Isso foi Tão péssimo Eu acho Que Isso Pra falar a verdade Deve ter acabado Com o meu Rank S Que continua Sendo completamente Baseado em tempo Tipo Eu lembro Que eu estava Em dúvida Sobre Se realmente Era isso Ou não Mas é Definitivamente É Peraí Dá pra simplesmente Ignorar completamente Esse inimigo Eu não tenho certeza Ok Aí ele explode Então a gente Ataca ele E eu realmente Não sei se vale a pena Você fazer isso Mas tudo bem Isso é mais rápido Do que simplesmente Seguir direto Eu não sei Mas tudo bem Ok Ainda bem Ainda bem Que aquilo Foi automático Porque Se não fosse Eu não teria Muito o que fazer Ali Eu Oh não Não tenho a menor Ideia se eu estou Indo nos caminhos Corretos ou não Ah Oh Peraí Peraí Eu estou indo Automaticamente Para frente Ah Não tinha percebido Que isso era Um épico Momento Desse tipo Aqui Ok Agora Eu compreendo E compreendendo Isso Eu acho Que eu fui Para o lado Completamente errado E é Isso tem cara De errado Para mim Peraí Peraí Shadow 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 Não Ok A estratégia De cair No buraco De propósito E morrer É talvez Um pouquinho Mais difícil De se executar Do que possa Aparecer A princípio Eu tenho que parar De me atingir Ali Feito Um Absoluto Pudim E eu estou fazendo Um péssimo trabalho Nisso Sendo Oh Qual é Aquilo é difícil De coletar Quero saber Aquilo é difícil De coletar E sabendo Isso Isso me Preocupa Ok Pular de vez em quando É O jeito A forma Deixa Deixa eu cair Num buraco De propósito Ok A forma Que você Se controla Ali Tipo Faz parecer Que você pode Ir de um lado Para o outro Com mais facilidade Mas não Mas é Isso aqui Absolutamente É Oh Ok Não segure para frente Essa é a regra Nesses segmentos Eu agora entendo Isso é coisa do meio Ok Ok Quer saber? A melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente tratar isso aqui como se fosse o estágio especial de Sonic 2, porque isso é o que dá certo. Não me pergunte porque eu pensei que aquilo iria dar certo. A propósito, eu simplesmente pensei e fim de história. Peraí, mas o meu pulo duplo já foi consumido. Me pergunto qual é o tempo necessário para conseguir o ranquear. Eu não interpretei aquilo como sendo danoso. Eu, sei lá, pensei que aquilo iria simplesmente começar a se mexer sem causar dano. Por que eu pensei isso? Não sei. Tem um caminho diferente ali do lado e eu não sei. Isso não é um caminho diferente. Será que era um caminho diferente? Tem tantos caminhos aqui que vai demorar provavelmente diversas tentativas até eu realmente processar o que está acontecendo. Eu não tenho a mínima ideia de qual caminho é ideal aqui. Oh, isso é o caminho ideal. Ok, consegui. Coletei a coisa. Uau. E final. Final de Metrópolis novamente. Seis minutos e alguma coisa. Isso foi um ranking D. Uau. Isso foi tão lento. Comparado ao que o jogo esperava. Mas, é, definitivamente boas fases finais. Uma coisa eu tenho a dizer. Sem dúvida alguma é melhor do que qualquer outra coisa. Ok, lembra quando eu disse que eu ia ir fazer depois? Pois é. Não. Está na hora de retornar ao Ato 1. E agora não vai ser qualificado como uma coisa diferente. Vai ser qualificado? Eu, sinceramente, não sei, para falar a verdade. Mas, tudo bem. Eu tenho uma noção dos erros que eu cometi da última vez. Portanto, eu poderei evitá-los? Eu não sei. Espera aí. Olha só isso aqui. Dez anéis. Isso, de maneira alguma, vai fazer eu conseguir um ranking S. Só dizendo, mas tudo bem. Eu vou tentar fazer isso aqui de uma maneira bem mais calma e tranquila para procurar itens. Tipo, eu segurei o boost bastante da última vez. A taxa de quadros abruptamente é destruída ali. A propósito, não dá para utilizar que eu faço control. Ok, eu sei. Eu sei como controlar isso. Os tutoriais já foram bem claros. Mas, talvez, dê para você chegar aqui sem utilizar esse poder. O que é certamente uma possibilidade. Ok. Fique olhando na sua visão periférica para ver se... Oi! Olha só para esse caminho que eu tinha completamente ignorado por não ter prestado atenção com a minha visão periférica. Aham! Olha só esse caminho que... Eu espero que me dê um item. Se eu não ganhar um item aqui, eu vou ficar frustrado. E eu vou jogar a fase de novo. E eu não vou reclamar, porque... Espera aí. Será que dá para eu, casualmente... Ah, eu vou tentar. Dá para eu, casualmente... Ok. Isso é melhor? Sim, é um caminho diferente. Bom, é um caminho diferente. Gente, mas é um caminho melhor. Isso... São outros 500. Ah... Continuo não vendo... Itens aqui a propósito... O que... Realmente é algo que está me incomodando. Ah... Chaves... Onde estão as chaves? Onde poder encontrar as chaves? Eu não sei. Mas... Oh! Shadow! Que pulo anêmico foi esse? Você precisa comer mais ferro, sem dúvida alguma. Isso que acontece quando você só toma café como sua única fonte de nutrição. Porque você pode não precisar de muita nutrição para manter as suas funções vitais. Mas, tipo... Ah... Eu acho que nutrição extra, certamente, faria o seu desempenho ser melhor. Então, Shadow, todos estamos preocupados com a sua saúde. E a Maria, sobretudo. Ah... Você... Oh! Você viu o que ela disse naquele diálogo. Ah... Provavelmente deveria prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Porque, yeah... Meio estranho como você arbitrariamente... Opa! Ah... Peraí! Eu vivo pensando que você vai começar a planar automaticamente. E eu não sei porquê. Ah... Yeah, quer saber? Justo. Caindo buraco aqui. Completamente justo. Chip, eu penso que simplesmente apertar L e R vai ser suficiente para resolver tudo aqui. Mas... Ah... Surpresa, não era. Não era de maneira alguma. Ok. Onde mesmo está... Ali. Será que eu estou na distância correta? Ah... Oh, qual é? Sério que eu deixei isso acontecer? Hum... Isso é meio difícil. Para ser perfeitamente honesto. Ok. Ataca ali. Então, começa o boost. Tipo, tem uma altura específica na qual o jogo quer que você inicie a planar. Ok. Agora é só seguir em linha reta e... Pimba! Grande sucesso. Agora eu só vou precisar conseguir aquele outro item que... Eu sinto que vai só exigir que eu siga por caminhos de baixo, mas não tenho certeza alguma sobre isso. Ah, aqui é só questão de... Eu sinto que eu vivo completamente fracassar em fazer as coisas funcionarem e se recuperar da exata mesma maneira ali. Normalmente, completamente tonto com o que aconteceu ali, mas tá de boa. Aham, eu tô ficando cada vez melhor com a utilização desse Chaos Spear. Ele tava me pegando de surpresa com frequência antes, mas agora deu uma melhorada. Meu, aqui eu simplesmente vi aquela iluminação roxa e eu pensei... Oh, peraí, eu tenho que saltar, porque aquilo vai me fazer dano. E naquele outro lugar, na fase seguinte, eu não saltei quando eu vi roxo e levei pancada e... Ahn... Isso acaba dando resultados esquisitos. Mas, hein? Huh. Olha só aquele lugar ali do lado. Que eu havia ignorado completamente até agora. Oh! Algo me diz que o item que eu preciso coletar está por aqui. Só dizendo. Yeah! Item coletado com tremendo sucesso. Isso é o que todo mundo quer ver. Ah... Olá. É assim que o meu Rank vai ser completamente destruído. Um bug... Oh! Ok. Eu consegui me recuperar ali, mas... Ahn... Eu... Sei não se... Isso aqui ainda vai se tornar um Rank S, levando em consideração, tipo... A coisa... E a situação, mas... É, eu posso rezar. Isso foi feio. Feio. E isso foi feio. Feio. Mas será que foi um Rank S apesar disso? Não. Uff. Tenho que cortar 38 segundos. Vamos. Tchau. 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 Tchau, gente. Ok, isso foi basicamente perfeito e foi um Rank S. Ok, eu vi que tinha um caminho que eu não tinha pegado perto do final, que provavelmente seria bem mais rápido do que eu acabei fazendo, mas foi um Rank S mesmo assim, então eu não precisei. Eu não precisei, eu não precisei, eu não precisei. Oh, eu pensei que o jogo fosse travar ali, mas não. Ok, isso aqui foi um Rank Def. Meu, o segundo Act é de alguma maneira mais longo do que o primeiro. Isso! Bom, pra falar a verdade, tem mais a ver com o monte de Resets que eu acabei fazendo, mas... Yeah, eu tenho que coletar a primeira coisa. Primeira coisa deve ser coletada aqui e eu... Sinceramente não sei onde eu devo ir pra... Ei, espera um instante. Oh, ok. Tá. Eu pensei que aquela mira de Home Attack fosse alguma outra coisa, mas não era. Ok, quer saber? Essa parte aqui meio que obstrui a gente bastante e o fato de... Beleza. Caminho alternativo? Não, mas foi mais rápido. Tal obstrução pode esconder algo? Bom, certamente pode, mas está escondendo algo? Isso é uma pergunta melhor. Ok, aqui você simplesmente vai diretamente aqui e... É bom, isso é algo que simplesmente... Se você memorizar a fase, você já descobre o que deverá fazer. Ok, eu tenho anéis suficientes, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Ok, eu posso ir ali pela direita, mas também existe esse caminho. Eu não tenho a menor ideia se um desses caminhos era superior ao outro. Eu simplesmente não tenho ideia. Mas ok, a gente ataca, então a gente cai fora enquanto eles... Oh, ele não está explodindo. Oh, agora a gente cai fora enquanto eles podem. Eu compreendo. Não tenho a menor... Vale a pena tentar... Meu, não sei. Não sei se vale a pena você realmente... Peraí, o quê? Tem um caminho ali em cima. Aqui você está. Sempre esteve. Sempre esteve. Esse tempo todo. Ok, como me recuperar nessa situação? Não exatamente algo recuperável. Hum. Ok, pelo menos morrendo aqui, isso me dá uma oportunidade... De testar algo diferente. E eu preciso dessa oportunidade de testar algo diferente. Encontre os poderes. Eu pensei que fosse, sei lá, fazer parte desse caminho aqui, mas eu não sei. Quer saber, tanto faz. Aquele caminho realmente parece mais rápido do que seguir por qualquer outro. Ok. Se eu subir por aqui... Oh, não... Não é assim que você sobe por ali. Esquisito, mas... Tá valendo. Ok. Agora spam... Oh, beleza. Você é forçado a derrotar o inimigo. Ok. Com isso feito, você pode subir ali, mas tipo... Tá vendo aqueles anéis laranja? Eu acho que aqueles anéis laranja... São desejáveis. Mas isso é mais coisa para o Rank S do que qualquer outra coisa. Ok. Espera a plataforma girar. E o resto deve ser tranquilo. Ok. Beleza. Ah. Foi... Ligeiramente, meio que só em quatro a situação ali. Mas funcionou e isso é o que importa. Não vou parar. Peraí, eu posso simplesmente ignorar... Oh, yeah! Eu absolutamente posso ignorar o monstro gigante dessa maneira. Não deu certo. Como vocês puderam perceber, mas... É algo que eu posso fazer. Peraí, será que é algo que eu posso fazer da outra sessão também? Isso é algo bem mais interessante, no entanto Ok, simplesmente pulo duplo Então, não mira completamente errado E é, o que é isso? Evidentemente, coisa correta a se fazer Bom, muito bom Ah, descobri uma maneira de como fazer isso aqui não ser automático O que é intrigante É, isso aqui provavelmente é... Peraí Fazendo isso significa que... Ok, não, eu não tinha controle absoluto ali Isso aqui continua sendo código de Sonic Lost World reutilizado Provavelmente, não tenho certeza, apesar de tudo Mas a probabilidade continua valendo Tem como eu acelerar isso de alguma maneira? É, eu não sei Não sei e tanto faz para mim Um e dois E de repente o meu pulo duplo é devorar Oh, isso aqui vai me matar tantas vezes Eu estou simplesmente sentindo Eu... Eu não sei o que raios Ok, tudo isso só para fazer... Oh, e foi um rank D de novo D para de novo Ok, tudo isso só para fazer... 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 Vamos lá. Ok, isso foi um Rank S fácil, foi. Foi estressante pra caramba, também com toda a certeza deste mundo. Ah, quer saber? Tanto faz o que eu me pergunto ou não. Vamos logo pro próximo chefe. Proposto, Shadow ainda não devolveu a Esmeralda pro Sônico, que, quer saber, provavelmente vai ser a última coisa que vai acontecer na história agora que eu tô pensando, mas... Tudo bem. Só que vai ser, tipo, uma luta idêntica antes? Eu não sei. Tem uma cutscene primeiro. O tempo já chegou, Shadow. Acredito. É hora de separar este bonde entre nós, por sempre. Mas eu acabei de perceber agora que o Devildon tem basicamente uma cara idêntica ao Black Ball, o que é algo hilário, sem dúvida alguma. Ele se parece também com o Elite do Halo, só que com um olho só, ao invés de dois. O que é certamente uma coisa. Mas, ok. Ah, isso provavelmente vai ser uma daquelas lutas realmente longas, agora que eu tô pensando. Oh, peraí. Ah, eu compreendo. Isso aqui é Metal Overlord de novo. Simples de se entender, mas um Rank S provavelmente um pouco embaçado. Ok, espomei o botão. Beleza. Ah, era pra eu ter segurado o botão depois. Eu não sei, mas... É, é o propósito. Ah, isso aqui é uma luta que você não faz enquanto Super, o que é legal certamente. Saltar ali não foi algo que me deixou... Oh, agora eu tenho que pular? O que é... Bom, eu não tenho que pular, mas... E é isso aqui. Vai ser um Rank S simplesmente... Olha qual é. Uh... Onde eu vou ter que pular segmentos onde eu não vou conseguir fazer dano, não é verdade? É certamente o que parece aqui, mas... No momento isso aqui tá... Tá bem fácil. Realmente extremamente fácil. Só pra você, vamos saber aqui... O Devil Dome era capaz de simplesmente se mexer, ao invés de ficar completamente parado, igual acontecia na luta dele, mas tudo bem. É extremamente parecido com... Ahn... Vesp Queen. Peraí, é Vesp Queen ou Vesp Queen que se pronuncia? Eu não sei, mas eu estou... Ahn... Realmente incomodado com o funcionamento disso aqui. Ahn... Eu pensei que eu fosse cair. Eu pensei que eu fosse cair naquele tempo inteiro. E é, isso não é nada bom, Shadow. De fato. Oh, não. De novo? O que é isso? Ahn... Perfect... Ok. Perfect Dark Gaia edição Wii? Porque é o que parece. Ok. Não imaginei que plataformas fossem começar a ser destruídas. Ok. Ping, Bong... Ahn... Completa direção errada, mas tá valendo. Tem coisas demais acontecendo ali. Eu não consigo compreender completamente o que está acontecendo. Isso aqui tá me lembrando tanto. Tá me lembrando tanto da luta contra o Iblis. Ok. Eles... Eles... Ahn... Decidiram... Oh, não. Não. Não, de fato. Ok. Isso... Ahn... Do jeito que a câmera... É dinâmica aqui... Acaba te atrapalhando... De uma maneira magistral. E eu não sei como reagir adequadamente a isso. Ahn... E agora o que que eu faço? Isso. Ok. Você... Você tem que esperar. Simplesmente... Aguarde... Se as coisas não... Derem certo. Ok. Agora mola... E etc. Eu tava simplesmente... Me apressando um pouquinho demais. E certamente... Vai ter mais uma luta depois disso aqui, não é? Porque isso foi bem... Bem... Tranquilo. É tipo... O Devil Dung lá era... Brilhante... Douradamente da última vez. Eu não sei. Oh. Ok. Yeah. Eu... Honestamente... Tinha me esquecido completamente do design dele. Mas de boa. Ahn... Isso significa que nós temos duas... Isso vai ser uma luta longa. Oh. 3D? Sim. Movimento em 3D. Ahn... Eu não tô prestando atenção no que raios você está dizendo. Uuuh! Uuuh! Ok. Isso aqui é... Simplesmente Star Fox? É isso que é? Porque parece... Oh, peraí. É simplesmente LRLR... É... Eu entendo. Deveria ficar utilizando o Turbo aquele tempo inteiro. Eu não sei. Quero saber? Isso parece um tipo de coisa que não vai ser positivo. Ahn... Yeah. Simplesmente U. Seja... Inteligente com isso. Ok. Vamos pra cá. Eu não tenho a menor ideia se isso é bom ou não. Mas... Yeah. Oh, peraí. Ok. Não, não dá pra ficar jogando um monte de Chaos Spear. Meu. Ele realmente aprendeu. Ahn... Olha, não parece que eu tô apertando os botões no momento correto, mas tudo bem. Ah, não. Eu tinha que ter feito o boost enquanto aquilo tudo. Eu perdi uma oportunidade inteira por causa disso. Mas é, basicamente parece que tem momentos específicos... Ahn... Pra... Pra... Pra fazer isso. Só proposto alguns. Eu sinto que aquele ataque que aconteceu ali... Oh, eu sei exatamente do que aquilo me lembrou. Ahn... E é isso. Ai. Oh. Isso foi um combo. Será que eu posso contra-atacar tal combo? Eu não sei, mas parece algo legal que a gente pode fazer. Oh, pra falar a verdade. Yeah, o boost faz você... Ahn... Ter... Passar mais rápido pelas partes da luta. Eu entendo. Ok. Estamos dentro de um tornado e... Ahn... Oh, o jeito que tudo se controla ali é realmente esquisito. Ok. Eu realmente deveria estar utilizando o turbo mais esse. Tipo... Pensei que... Você tem mais chances de atacar do que realmente parecia. Ok, aqui... Oh, de volta o tornado. Tornado parece ser fácil. Tornado é realmente uma oportunidade fácil de atacar. Agora... Agora... As minhoquinhas que ele lança ali... São provavelmente não a melhor coisa... Bom... Isso não foi bom... Uh... Ok. Meu, aquilo não fecha. Tipo, você está sequer tentando... Porque definitivamente não parece. O seu futuro está bem. Oh não, Chaos Control contra Chaos Control. Eu... Não tinha tentado utilizar Chaos Control da última vez também. É só que isso não... Funciona. Mas... Tudo bem. De um modo ou de outro. Eu tinha algo a falar, mas... Esqueci completamente. Olha, isso aqui é tipo... A luta do Time Eater, só que boa. O que é algo surreal... De se afirmar. Mas... Ao mesmo tempo... É certamente verdade. Meu, isso aqui é acelerado com todo mundo falando em... Vai ser... Algo... Hilario. De se observar. Propósito, até agora não saiu um único... Episódio... Disso aqui, porque eu estou gravando todos... Todos eles... Um por dia, sem jogar... Nenhum outro jogo. Então, eu não tenho... Eu acho que provavelmente todo mundo está comentando sobre... A voz acelerada ficar... Absolutamente hilária. E absolutamente hilária... Vai ficar. Shadow, você está parecendo um pouquinho esticado? Está parecendo um pouquinho esticado ali, mas deixa pra lá. E aí, finalmente, ele deixa... Decide utilizar... Chaos Fears. Ué, Shadow, você sabe que isso foi... Exatamente o que foi mais eficaz da última vez, então... Por quê? Porque simplesmente não tem Tonspan. Você tem Chaos... Chaos Fears infinitos. Ah, Blackdun, seu diálogo é tão ruim... Tão completamente genérico. Shadow... Oh, a propósito, isso me lembra uma coisa. Que tipo, lembra que eu tinha feito as comparações de Final Fantasy VII da última vez? Pois é. Eu percebo outra coisa também. Tipo, Shadow é alguém que é motivado por a morte de uma mulher em seu passado. E ele também é um impostor rabugento de um herói diferente que é extremamente animado e de bem com a vida. E é melhor do que ele em termos de ser um herói, o que é absolutamente incrível. Esse paralelo, mas é, tá na hora de vencer essa luta, rápido. Bizarro que não dá pra pular a última cena. Isso aqui foi... Ah, qual é? Porque eu morri na gosma. Ah, quer saber, vamos, vamos, vamos em frente logo de uma vez. Só uma luta demorada. Aí depois eu retorno e derroto e fim de história. Bom, a história vai terminar antes, mas olha, vocês entendem o que eu quero dizer. Entendem? É, certamente. Mas... Yeah, ok. Black Dome derrotado e com isso... Toda a parte de Black Dome que sobrou no Shadow é destruída? É o que parece, sem dúvida alguma. A propósito, isso me lembra... Isso me lembra do GUI de Kirby, porque tipo, ele era um pedaço do Dark Matter que aprendeu a ver o bem com o Kirby. E o Shadow é um pedaço do Dark Dome que aprendeu a ver o bem com o Sonic. Só estão vendo um monte de paralelos por aqui. Ok, a Rouge vai retornar à Esmeralda. Eu compreendo. Não prestei nem um pouco... Atenção... Sobre o que ela tinha falado ali. Mas... Yeah, isso... Isso aqui vai ser só uma despedida meilosa, como sempre aqui, não é? Se, de alguma maneira, a Maria for retornada à vida paradoxicalmente aqui, seria realmente absurdo. Oh, bom, imediatamente já estão retornando aos seus tempos. Espera aí. Já? Oh. Sem a influência da Black Dome, a anomala de tempo está começando a curar. Mas a anomalia foi do Time Eater? Ele se aproveitou... Eu não estou completamente entendendo o que está acontecendo aqui, mas... Ok. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei. Simplesmente o Geraldo ver tudo o que está acontecendo ali e a pensar... Isso não parece um futuro bom? Eu deveria repensar um pouquinho algumas coisas na minha vida. A propósito, o Shadow é simplesmente chamado Shadow por causa do projeto Shadow, que era o Paiolizard bem antes. A Maria, que ofereceu uma perspectiva diferente, o Geraldo simplesmente pensou... É! Ok! Tá bom! Eu li o diário. A propósito, é bom e cheio de lore. A lágrima mais dramática que eu já vi. Com o zoom e tudo. Espera aí, o Shadow aparece na... Oh! E a brujita... Que está com a esmeralda amarela na cena final. Eu não sei. Mas... Tanto faz, de uma maneira ou de outra. Ah... E é, se vocês quiserem ver os créditos, tem... 10 milhões de outras fontes para vocês assistirem. Vamos imediatamente continuar. Espero que não tenha aquela cutscene final inteira. Toda tentativa que eu fizer aqui. Meu, qual é? Eu tinha feito uma luta tão boa... Mas aquele segmento final... Aquele segmento final acaba com tudo. Ah! Ativar a zona... Oh! Oh! Isso é uma alteração notável. E agora... O mapa está indicando tudo? Não! O mapa não está indicando tudo. O que me preocupa... Yeah, não está indicando... Ah, não está indicando... Uh-oh! Ok, mas tem um contador de tesouros ali. E isso é algo que eu aprovo, sem dúvida alguma. Peraí! Radical Highway não tem desafios? Radical Highway não tem desafios? Intrigante. Ok. Bora lá. Isso foi um teleporte realmente abrupto. Mas... E ainda tem um segundo melhor tempo possível ali. Eu não entendo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.